No último dia 24, a Casa da Caridade doutor Adolfo Fritz promoveu um evento social que contou com pintura mediúnica. Os dez quadros foram leiloados no mesmo dia e o dinheiro arrecadado será revestido em obras sociais das casas. Um dos coordenadores fala da satisfação em participar do acontecimento. É sempre uma grande satisfação aparecer para esse evento. A primeira vez que eu vim para a Casa da Caridade foi justamente para um evento de pintura mediúnica. E isso acabou me mostrando, pelo fenômeno que acontece, que é algo incrível. Eu acho que acaba renovando, de certa forma, a fé nas pessoas que acabam vindo, que veem uma tinta que não se mistura com a outra, entre outros fenômenos que a gente consegue observar. Não é apenas um centro espírita, mas um local com ação social para as pessoas. O encontro acontece duas vezes no ano e contou com cerca de 200 pessoas, entre elas músicos e frequentadores da casa. Música 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 Música